Pessoal, o trabalho de manutenção da laje é diário e o combate à dengue é diário, a gente tem que combater a dengue. Então olha só, teve uma infiltração aqui, algum tempo atrás, eu vou mostrar aqui para vocês, vou virar aqui a câmera. Então, virei a câmera. Teve um buraco aqui, algum tempo atrás, o que aconteceu? Isso daqui foi para tapar um buraco na laje e isso daqui está gerando uma pocinha d'água e nessa pocinha d'água pode surgir o mosquito da dengue. Então aqui estamos com o Marcelo aqui, o maior técnico do mundo, que o que a gente fez? A gente colocou sica, areia e cimento, que é impermeabilizante à sica. Então, por favor, Marcelo, arranca essas mudinhas aqui, esses vegetais aqui para eles não morrerem. Tira eles aqui, tiramos aqui essa areia desse buraco aqui e vamos... Ficou o buraco, ó. Então nesse buraco, não pode deixar esse buraco porque senão vem o mosquito da dengue. Aí a gente faz o quê? A gente conserta o buraco, coloca ali para não ter força, para não dar o mosquito da dengue. Então, pessoal, vocês precisam fazer isso na casa de vocês, na laje de vocês, ó. Para aplanar e dar um caimento, né, Marcelo? Para a água escorrer, não é isso? Para a água escorrer, está aí. Para evitar a poça, né, que fica encoçada. Isso. Para evitar a água encoçada. Então, tem um foco de dengue aí na sua casa que você nem imagina. Então você tem que estar o tempo inteiro vigilante porque veio a chuva, o mosquito da dengue vem junto. Isso é um trabalho diário. Depois a gente vai ainda fazer mais massa para cobrir toda essa elevação aqui, né, que foi feita para cobrir um buraco na laje, tá? E deixar isso aqui retinho. Olha que beleza que vai ficar, tá? Então, pessoal, fica a dica. É sica com... Fala aí, Marcelo. É o quê? É sica... Sica com areia e cinza. Sica com areia e cinza. Olha só, pessoal, a seguinte proporção para você fazer a massa perfeita. 25 quilos de cimento. Claro que isso aqui é proporcional. Aqui não tem 25 quilos de cimento. 25 quilos de cimento. 75 quilos de areia fina ou média lavada para 1 litro de sica. Ok? Lembrando que sica se escreve S-I-K-A. Tem gente escrevendo sica de tudo quanto é jeito. S-I-K-A. E temos aqui a ajuda da gatinha. E é uma gatinha muito esperta. Ela ajuda no jardim. Tá vendo? Ela inspeciona todo o jardim para comer os matinhos. É isso aí, pessoal. Então, agora você já sabe como tapar o buraquinho da sua laje para não acumular poça d'água e não ter mosquito da dengue. Escreva aí. Todos juntos contra a dengue. Escreva. Todos juntos contra a dengue. Escreva. Todos juntos contra a dengue. Para você que é de beijo. Beijo para você que é de abraço. 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 Abraço.